Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Neymar Anima Dicas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu postar aqui no canal, tá bom? Se você gostar do vídeo, dê um joinha aí para eu te dar uma divulgação e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. No vídeo de hoje eu vou mostrar um produtinho que eu recebi da Vanette, lá da loja Saúde e Companhia, aqui de Labras Mes, da cidade onde eu moro. Esse produtinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse daqui é um óleo de copo extra virgem, da Copra. Agora, ele é em sachê. Aqui tá escrito que ele é 100% natural, sem glúten, acidez máxima 0,3%, conteúdo 15ml. Eu gostei muito desse produto aqui, porque quando for fazer uma hidratação caseira, você coloca esse pacotinho aqui, ó. Então, é ideal para a gente usar. Olha aqui para vocês verem. De atrás vem as informações. Também tem, ó, zero gordura trans. Eu vou abrir o pacotinho agora para vocês verem como que é. Olha, ele tá aqui, ó. Mesma coisa do outro, tem o mesmo cheiro, não tem diferença nenhuma. Ó. O bom desse óleo de coco aqui é que você coloca um pouquinho no recipiente, coloca no micro-ondas, aí ele vai ficar líquido e você aplica no seu cabelo. Eu não sei se na cidade de vocês já tem, aqui na minha cidade não tinha esse produto aqui, eu gostei muito mesmo, por isso que eu vim aqui gravar rapidinho para vocês. Você mora aqui em Lavras, Minas Gerais, nessa cidade onde eu moro, você vai conseguir ir lá na Saúde Companhia. Ele tá custando R$2,95, muito barato mesmo. Lá também tem aquele em vidro, se você também quiser. Tem linhaça, tem vários produtos naturais lá para o nosso cabelo. Já que eu abri esse produto, eu vou usar ele. Eu vou abrir o restante aqui. E vou colocar ele num recipiente e vou fazer uma umectação. Vou deixar ele agir por duas horas no meu cabelo. Ó, vou abrir. Vou apertar todo aqui. E tá desse jeito aqui. Morninho. Eu vou aproveitar e vou aplicar ele aqui no meu cabelo. Vou tirar esse acessório aqui pra todo. Separar uma mecha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei, gente, de cara limpa mesmo, só pra mostrar o resultado pra vocês, eu passei o óleo. Gostei muito, ele é a mesma coisa daquele de vidro. Eu lavei, passei o shampoo e passei o condicionador e finalizei com o creme meu aqui de costume. Você mora aqui na cidade de Lavras, eu aconselho vocês a dar uma passadinha lá pra você conferir esse produto, eu gostei muito. Ele é muito prático, você pode fazer hidratação com ele, usar em algum alimento que você é acostumada a fazer em casa. Eu vou deixar no bloco de informação o contato e o endereço pra você saber certinho onde fica, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica, eu tenho certeza que você gostou. Dê um joinha aí pra mim pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho